Oi gente, tudo bem? Hoje é... Hoje é quarta-feira e eu tô indo agora na minha esteticista. Gente, tô totalmente sem maquiagem porque hoje eu vou fazer limpeza de pele. Então essa é a situação que, né, que nós temos de verdade. O que aconteceu? Isso é uma tragédia, gente, na televisão. Deixa eu falar pra vocês. Não, eu vou fazer pela primeira vez limpeza de pele e eu tô assim, gente, um pouco com medo, sabe? Porque eu nunca fiz. Uma vez a minha irmã, ela chegou a fazer limpeza de pele. A pele da minha irmã ficou depois com buraquinhos e tal. Então eu tenho um receio. Totalmente equivocado, tenho certeza. Mas vai ser legal, assim, porque daí eu vou quebrar, né, essa ideia de que não é legal e tal. E vou poder mostrar pra vocês, contar pra vocês o que realmente eu achei. E é isso, gente. Vocês vão acompanhar comigo. Então como que vai ser o meu dia de hoje. Então vamos lá. A cabine da minha esteticista é no mesmo prédio que o meu consultório. Gente, antes de ir, a gente parou. Parou aqui, ó, na Americanas. Minha mãe já desceu, eu vou descer também. Gente, vocês viram que no começo do vídeo eu tava com blusa de frio, né? Dentro da minha casa tava frio, tava gelado. E aqui tá calorzão. Vamos. Ah, tô sem alarme. Eu vou comprar produtos de limpeza. Não tenho. Só sachê. Tem nada de bom aqui? Que bonitinho essa cor, ó. Gente, passei aqui no consultório antes. Só pra deixar minha bolsa. Vou deixar ela aqui. Aqui, algumas coisinhas. A Simone é nu. Dois. Gente, eu tô no andar da Simone. Vou mostrar pra vocês, olha só. Bem certinho o meu rosto. Tá vendo, ó. Tem umas espinhas aqui. Vamos ver o que a gente vai fazer hoje. Então, tô ansiosa. Oi. Tudo bem? Tudo. Vamos fazer o que, sim? Limpeza de pele. Já tava falando pro pessoal aqui. Animada. Gente, vocês já conhecem o espaço da Simone. Eu já fiz tour, já fiz vários vídeos aqui. E vamos ver o que vai acontecer aqui hoje. Limpeza de pele, mais ou menos como que ela é. Tem, assim, procedimento? Então, na verdade, a gente vai trabalhar com a limpeza de pele. Primeiro a gente faz uma higienização pra tirar a sujidade da pele. Poeirinha, suor e tudo mais. E daí depois eu vou trabalhar com a limpeza mesmo. Que é a extração de cravinho. A gente vai tirar células mortas. A gente vai deixar a pele com um brilho bem mais... Um brilho saudável. Não é brilho de oleosidade. É um brilho saudável na pele. E eu vou fazer o protocolo PEF em você. Pra deixar você com uma pele europeia, assim... Ai, que linda. Ainda mais linda. Vamos arrasar, então. Vamos lá, então. Eu sento. Não deito. Porque você vai... Cansar. Levar a peça. Peraí. É tão animada. Eu vou pedir pra você colocar essa faixinha. Você vai colocar no pescoço. Ela vai ficar aqui. Depois você sobe pra perder o cabelo. Deixa eu segurar o seu lugar pra você. Tô ali. Viu? Beleza. Olha, então. Na realidade, agora a gente vai começar com uma higienização superficial. Eu tenho várias opções de trabalho. Aqui na pele da Bia, eu resolvi trabalhar com leite de limpeza. Porque o leite de limpeza, ele não é agressivo pra pele. É um leite de limpeza à base de azuleno. Bem suave. Que vai deixar essa pele mais macia. Pra gente poder tá tirando depois os comedões. Que são os cravinhos. Isso que eu higienizei com leite de limpeza. Eu vou fazer uma esfoliação superficial. Com esfoliante. Esse esfoliante aqui, ele é a base de abacaxi. O abacaxi tem bromelina. Que ajuda também na emoliência dos queratinócitos. Pra poder tá afinando essa pele. Isso daí a gente tá tirando só? Isso. Agora eu só tô retirando o excesso desse esfoliante. Agora na Bia, eu vou tá passando aqui um esfoliante enzimático. Vou deixar uns três minutinhos aqui na pelinha dela. Cheiroso. Gostosinha, né? Três minutinhos aí. Tá bom? Passou três minutinhos. Passou três minutinhos. A gente vai tirar. Em seguida, eu vou tonificar essa pele. E eu vou fazer a parte de emoliência. E assim que a gente estiver começando a massagem, eu chamo vocês de novo. Então. Aqui eu retirei todo o esfoliante da Bia. Tonifiquei a pele dela. Agora eu vou começar com a massagem. Gente, eu não sei explicar. Mas esse creme, ele é... Nossa, tem uma textura muito boa. Bom, agora eu tô colocando uma máscara emoliente na Bia. Ela vai ficar aqui cerca de vinte minutinhos no vapor. Que é esse aparelhinho aqui, ó. Mostra pra eles. Esse aparelhinho aqui, tá? Que vai realmente produzir um vapor e o ozônio na pele da Bia. Pra gente poder extrair o comedão com mais facilidade. Extrair o cravinho com mais facilidade. Ela não vai poder ficar com o olho aberto. Eu vou ter que colocar uma gase no olho dela pra poder fechar os olhos. E... Qualquer coisa aí eu gravo o vídeo. Com... Com o vapor em cima de você pra eles conhecerem. Tá bom? Gente, então como a gente disse pra vocês. A Bia vai ter que ficar vinte minutinhos aqui. Nesse vapor. Esse vapor vai causar emoliência na pele dela. Pra gente poder extrair todo o cravinho com mais facilidade. Sem ela sentir tanta dor. Tá bom? Então, só pra mostrar pra vocês como funciona o vapor de ozônio. Ok? Já já a gente tá aqui de volta na hora da extração pra vocês verem. Começar a extração. Olha, a extração a gente faz através dessa lupa. Eu enxergo aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Mas essa lupa, ela aumenta coisa... Coisas de nove vezes o tamanho normal da pele. Gente, estou fazendo na Bia agora a alta frequência. Essa alta frequência é pra poder minimizar essas marquinhas que ficou vermelhinho na pele dela. Além disso, é um tratamento antibacteriano, tá? Que vai estar neutralizando toda a ação das bactérias. Se de repente tiver alguma bactéria em foco aqui. E vai dar uma acalmada nessa pele. Vocês vão ver a diferença depois. Eu sinto uma leve... Como se fosse um choquinho. Isso. Uns pinic... Mas muito de leve. Muito de leve. É. Trouxe da Europa. Falei isso desse cheiro maravilhoso. Não é uma pessoa inteira, né? Mas... Normal. Acontece nas melhores famílias. Gente, finalizando a última etapa, né? Sim. Uhum. Põe cheirosa nisso. Você vai sentir a diferença na hora, principalmente, de se maquiar, viu, Bia? Bustos... Eu já tô sentindo na pele a diferença. Mas tá mais refrescante, sabe? Não sei nem explicar. Eu tinha um cliente que falava que... Toda vez que ele vinha fazer, ele sentia o vento no rosto. Uhum. Acabou? Acabou. Acabou agora. Tá? Ó. Gente, sem explicação pro que eu tô sentindo. Eu vou fazer depois. Eu vou dar um feedback pra vocês nos próximos dias. Da diferença que eu tô sentindo. De como que tá. Mas assim... Já... Incrível como já dá pra ver a diferença. Amei. Gostei. Agora, gente. Eu não... A Simone falou que não é bom eu passar maquiagem nem nada. Então eu vou ter que fazer o atendimento com a cara lavada mesmo. E... É isso aí. Agora eu vou correr que eu tenho o atendimento. E daí eu vou organizar as minhas coisas e tudo mais. Depois eu volto pra gente conversar. Gente, agora, olha. São quatro horas. A consulta que eu tenho marcado agora é quatro horas mesmo. Já, já. O paciente deve estar chegando. E hoje é dia de entrega de plano alimentar de uma paciente. E daí, gente. Eu gosto sempre de ficar com o rascunho comigo. E daí eu entrego pro paciente em uma pastinha. Outro vídeo eu posso mostrar pra vocês como que eu faço a entrega do plano alimentar e tudo mais. E esse daqui é um folderzinho que eu vou entregar junto. Música 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 Música